olá e aí vamos fazer isso que vai ficar legal ok não é uma coisa do mundo não vou fazer isso olá tudo bem no mundo olá fala gente tudo bem qual é rapaziada a gente está muito feliz de estar aqui hoje a gente está reservando esse tempo a gente conversar sobre algumas coisas que eu não sei não Tiago manda a gente sentar aqui fala aí galera tudo bem com você cara a gente veio aqui bater um papo com você a gente decidiu que a gente quer ouvir você sobre assim quais são os temas mais relevantes que você queria ouvir que você queria mandar perguntas que você queria trocar uma ideia e toda semana a gente vai soltar um vídeo uma live para trocar uma ideia sobre temas que são relevantes para a sua vida que vão fazer diferença e nós como pastores como líderes queremos colaborar queremos construir junto com você saber é dentro da nossa identidade cristã o que é saudável que é bíblico e o que que leva a gente a realmente é viver algo de deus na nossa vida sem deixar de debater os temas que são comuns da nossa sociedade e hoje a gente veio trocar uma ideia sobre covi não mentira não é sobre o convite de semana graças a Deus sobre o que é mesmo a gente vai conversar hoje sobre princípios básicos de ser discípulos de Jesus sabe o que é ser cristão relacionamento com ele e discipulado eu acho que tem muita coisa pra gente falar aí nesse nesse nicho e é uma forma também está mais perto da nossa juventude também a gente tá morrendo de saudade de vocês cara de verdade muita saudade cara recebo muita mensagem da galera falando cara acaba logo a quarentena por favor tô com saudade do b1 tô com saudade sabe da galera das amizades do culto de viver isso junto de me ajeitar no sofá mas e aí eu preparei algumas perguntas aqui sabe hoje eu quero só o perguntador não vou falar nada você vai a gente tá preparado para esse momento não sei mas a gente vai acontecer alguma coisa aqui olha o pastor sally um pastor um avivalista americano um avivalista arábico-americano que é da nossa igreja de Orlando ele fala assim o dia que eu não tiver preparado eu tô desviado e eu vou botar até um meme nessa agora mas vamos lá é a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês né que eu acho que é uma como é um programa de de introdução eu queria que vocês respondessem para mim a pergunta é Rufio os tambores Newton faz cara de suspense aí gente Mariana por que você é cristã é porque você tá na minha frente na minha reta eu sou cristã porque ele me amou primeiro eu amo porque ele me amou primeiro assim eu sou cristã porque existe um sacrifício que foi maior do que eu poderia imaginar que me me tirou do lamaçal do pecado e me levou para gloriosa luz sabe Jesus se entregou em meu lugar e me fez filha de Deus sabe e a única forma que eu tenho de de viver esse amor é mudar completamente as minhas atitudes é que quebrar e queimar todas as meus as minhas convicções e as minhas convicções não falei errado depois me concorda enfim é pegar todas as minhas vontades humanas entregar para ele e ser exatamente que ele planejou que eu fosse sabe é eu sou cristã porque pra mim não existe nenhum outro jeito de viver essa vida de uma forma valiosa a não ser vivendo a vida que cristo me deu né ele pela morte dele agora agora mais de outra pergunta quer escolher essa eu não eu ia só dar um é é uma pergunta simples né mas é um é um alto tão tão importante será que você se perguntou por que você é cristão sim é é importantíssimo eu não imagino a minha vida sem Cristo eu não imagino Tiago é o Tiago que não tinha Cristo ele ficou para trás hoje eu não eu não consigo me imaginar sem sem Jesus sem sem estar nessa nessa atmosfera de graça de dependência de 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 verdade sabe eu acho que ser cristão é é estar no ambiente de verdadeiro e esse olhar no espelho é muito importante porque se nesse momento não sabe responder essa simples pergunta o que que você está fazendo a sua vida a mas eu lhe deram algo na minha igreja lhe dera uma célula disse pulo uma pessoa eu faço algo relevante eu tenho x seguidores mas eu não sei porque eu sou cristã eu estou levando uma vida empurrada não faz nenhum sentido se você não olhar para o espelho não saber porque que você vive para deus tudo que você faz já está perdendo o valor completamente então aproveitando essa pergunta eu ia jogar isso para o Gomes né então aproveita em bala mas a gente pode compartilhar junto vamos num tempo aonde a gente não tem culto presencial a gente não tem ajuntamento a gente não tem líder espiritual na nossa cola né onde a gente não não tá assim no na situação religiosa no contexto religioso a gente está na nossa casa o que você define então o que é o mais importante na vida de um cristão né pensando que a gente não tem todos esses elementos externos o que que é para você é mais importante na vida de um cristão assim que não pode faltar para ele ser um cristão genuíno pastor eu esse tempo né de quarentena a gente começa a pensar em bastante coisa né pensar até demais é e eu pensei muito nisso nessa pergunta sabe e eu entendi cara que o que é importante sabe às vezes a gente passa tanto tempo na verdade perde tanto tempo com coisas fúteis pequenas é às vezes a gente perde tanto tempo numa programação em algo em algo momentâneo não que não seja importante mas às vezes a gente perde tempo com outras coisas que é isso principal o que é importante de verdade sabe porque se você não tem cristo se você não tem um relacionamento com jesus se você não tem uma vida com ele as outras coisas se tornam banais e é muito importante entender isso porque você pode sim ter uma vida ministerial ok é ser um líder bacana sem ter uma vida com deus então a gente corre muito risco de ser a na verdade é ativista ativista de brigado ativistas demais e não tem um relacionamento com jesus e aí é aí cai no um problema muito grande porque quando acontece um momento como esse você não se sustenta igual porque às vezes a gente acaba vivendo contextos onde tudo é favorável eu tô na igreja o dia todo eu vivo o céu eu tô com pessoas que que pensa da mesma forma e você acaba não pensando no seu relacionamento com jesus eu te convido a pensar no seu relacionamento com jesus é aonde está com o nível tá nesse momento se nesse momento você está com um quadro de depressão com um quadro de ansiedade com um quadro de medo talvez não estou falando que seja tudo porque tem muita coisa que que não é isso mas talvez alguns sentimentos algumas sensações que você possa estar sentindo é porque talvez seu nível de relacionamento com jesus não está do jeito do jeito que deveria estar isso precisa gerar uma atitude né vai sei lá eu tô acima do peso e eu falar eu vou numa nutricionista preciso mensagem ela vai lá todos nós aqui recebemos aí a gente aí a gente vai lá e ela vai lá e passa uma uma receita né pra gente uma receita não um negócio de dieta um plano de dieta pra gente se eu saio dali olho a receita volto na casa e continuo me alimentando das besteiras que eu como não adiantou de nada sabe então saber que falta um nível de intimidade com deus saber que falta saber que você é um ativista não te faz mudar o lugar onde você está você precisa tomar uma atitude hoje e agora entendeu para esse vídeo agora e fala pra deus eu quero mudar isso agora eu acho que a gente tem vindo esse momento a gente assiste muita coisa nesse momento tem que ter 50 lives acontecendo no seu instagram tem um monte de conteúdo tem um monte de gente falando um monte de coisa tem um monte de gente dizendo pra você que você precisa de deus mas se você não tomar uma atitude hoje você ainda será alguém que não está vivendo algo novo com deus sabe eu acho que talvez o que falta pra nós nesse momento que parece que está tudo parado é nós nos levantarmos entender que todo mundo parado não quer dizer que a sua vida você ainda precisa parar você precisa tomar uma decisão e agir pensando nesses elementos fundamentais eu lembro das últimas palavras do apóstolo paulo a carta que ele fez para corinto segundo corintios 13 versículo 14 ele termina a carta dizendo normalmente as últimas palavras são aquelas mais essenciais né então pensando que é essencial eu vejo as palavras dele como a graça do senhor jesus ou seja né uma vida sustentada sabendo que você depende de deus para tudo que você faz para você viver comer para você existir você depende de deus então a graça de jesus né o amor de deus né porque a gente começou falando assim né a mariana começou falando que ela é cristã porque ela foi amada primeiro por ele sabe então é o sustentar da graça de deus o amor de deus sustenta a maneira como a gente vai se relacionar com ele com as pessoas e a comunhão do espírito santo ou seja são três elementos que eu digamos assim que são as três elementos celulares né celulares que eu digo olha nem da visão celular não mas nessa célula tem três elementos né o núcleo é a parte externa que acaba que eu esqueci o nome agora a parte média e o núcleo é o que importa aqui a graça de deus o graça de jesus o amor de deus é como é o espírito santo elas são que vai sustentar um cristão em casa agora sabe é viver dependente digamos assim a graça viver dependente é viver consciente e e viver em relacionamento né se eu pudesse dar três dimensões para se viver pensando as características de deus é viver dependente viver consciente viver em relacionamento é é consciente uma coisa muito forte consciente do amor né nesse caso sim é muito forte porque se a gente parar pensar muitas coisas que a gente faz a gente não faz consciente do amor a gente faz automático ou então a gente a gente faz porque as pessoas falaram não porque eu entendi entendeu eu não faço isso porque se o pastor souber que eu faço ele vai brigar comigo sim vocês estão vivendo isso mas por exemplo esse tempo também né a gente começa a dar valor algumas coisas é família amigos quando você sente quando você dá valor você começa a ver a prioridade que isso na sua vida né por exemplo talvez você tem todo mundo com você e você nunca se importou na verdade você nunca percebeu na verdade você nunca percebeu o quanto essas pessoas são importantes para você o quanto a sua família é importante para você para você se manter bem também e essa consciência de da importância de ter uma relação um relacionamento com jesus uma comunhão com deus é preciso ser muito nítido precisa ser muito vivido sabe eu preciso todos os dias caminhar com uma revelação de que eu sou amado de que eu sou sustentado como eu falei no começo aqui que eu caminho uma verdade que eu que eu que eu tenho entendi você precisa um entendimento de quem você é do que você está fazendo de quem te ama e eu te convido a você viver isso cara a verdade minha mãe é sério toda hora me manda mensagem e aí meu filho como você tá e eu acho tão automático minha mãe me procurar que eu fiquei pensando aqui agora é cara que por mais que ela tenha valor que ela seja importante eu acho que eu esse tempo preciso procurar mais assim porque meus pais moram em cabo frio em todos os meus irmãos estão lá só que porque que eu não estou lá primeiro porque eu tô aqui mas segundo porque meu irmão e minha irmã são diabéticos ou seja são quadros de risco do corona e os meus pais estão entrando meu pai já é idoso e minha mãe tá tá dois anos da porta assim né dos anos 65 então eu não tô lá e tal mas eu sempre sinto carinho da minha mãe sempre me perguntando como eu estou e tal e a gente tem se falado não posso dizer que a gente não tá se falando mas se me despertou eu vou ver a minha mãe mas vamos lá bom é eu perguntei sobre o que mais importante na vida que eu estou e eu não sei se essa pergunta ela 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 tá sendo uma redundância porque a gente pula tem é não sei se essa pergunta sendo uma redundância mas porque eu preciso aprender a viver o essencial né pensando em mim assim na nossa vida porque que a gente precisa aprender a viver esse essencial é aprender o que é o essencial aprender a viver o essencial aprender a viver o essencial os dois porque precisa aprender o que é essencial e pouco porque que eu preciso aprender a viver o essencial vontade eu acho que tudo na vida é uma questão de prioridade né cara se você por exemplo se você tem um casamento não sou casado e ainda infelizmente meu deus meu deus é é mas eu acredito que num casamento estava com você muito interessante né no casamento precisa ser dado algumas prioridades né e eu acho que nossa vida com deus é a mesma coisa se você não dá prioridade para aquilo que é mais importante sua vida outras coisas vão desencadear então acredito que que o senso de prioridade na sua vida para olha só o mais importante na minha vida é jesus mais importante na minha vida tem um relacionamento com ele as outras coisas vão 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 se encaixando nisso né se eu tenho essa noção de primeiro lugar o único é eu eu consigo entender isso saber que independente dos nossos talentos as áreas que dão certo na nossa vida são aquelas que a gente dá prioridade sim é porque às vezes a gente pensa em prioridade só como questão de ter tempo ou não para aquela coisa mas o que é prioridade é uma coisa que você pode ter certeza de que a área que vai dar certo por exemplo sobre prioridade demais pro meu trabalho cara provavelmente eu vou bombar no meu trabalho só que eu posso acabar tendo problema no meu casamento né mas eu falo não minha prioridade vai ser o meu casamento cara provavelmente mesmo que eu tenha passando por problemas esteja passando por problemas o meu casamento vai começar a dar certo sabe vai começar a dar mais certo do que mas eu tô dizendo cara aonde a gente bota foco é onde a gente vai prosperar aonde a gente bota foco é onde a gente vai obter resultado sabe então a sequência por mais é eu não consigo dar certo dos três consegue que no fundo no fundo se a gente for fazer uma análise da nossa vida talvez metade da nossa vida nós estamos desperdiçando com coisas banais com coisas fúteis com ocupações com preguiça com cansaço com falta de dormir bem então é a gente pensa que a gente tá ganhando tempo porque a gente tá fazendo uma coisa divertido mas no fundo no fundo talvez aquilo esteja roubando tempo de a gente investir em algo que é prioridade sabe ontem eu podia ficar até mais tarde no computador assistindo uma série só que a minha esposa falou assim pô vem ficar comigo vai tentar comigo antes mais cedo hoje sabe não espera aí foi legal porque a gente viu um cara com ela abraçou assim nas minhas costas e ficou ali e cara foi um momento tão incrível tão maravilhoso que eu essa memória ficou na minha cabeça sabe eu tô até agora tô pensando no momento especial de ontem à noite e eu tenho certeza de que aquele investimento de vez de ficar ali fazendo qualquer outra coisa importante seja no trabalho que eu poderia adiantar eu passei esse tempo com ela alimentou uma memória incrível no meu relacionamento com ela então é questão de você decidir cara dá foco pra algo sabe aquela área que você dá foco a hora que vai a área que vai prosperar na sua vida você falou de essencial quando você pensa na nossa vida humana o essencial é natural que essencial comer dormir o essencial é algo natural dentro de mim o meu corpo chama por isso então não adianta a gente olhar é aliás adianta obviamente a gente entender é porque é prioridade mas e saber que naturalmente você já está pedindo por isso entende não é um peso colocar a sua vida com deus com prioridade da sua vida sua alma já está gritando por isso entende não é não é difícil não a gente às vezes a gente leva uma vida de relacionamento com deus como um fardo a gente leva uma vida de relacionamento com deus como um peso a gente leva uma vida de uma vida com deus como uma coisa mais difícil de se fazer ó meu deus é o que eu me dizer isso né carregar a cruz gente tem uma vida com deus não é carregar a cruz ter uma vida com deus é a graça glória a deus podemos viver a vida com o senhor sabe carregar a cruz são situações de nossa vida que me fazem muitas vezes talvez ter é um peso maior de sacrifício do que o gomes em alguma área o gomes tem uma área da vida dele que tem um peso sacrifício mais do que o meu essa é a cruz cada um viver pelo senhor se mergulhar é mergulhar completamente em quem ele é conhecer a deus não é de maneira nenhuma um peso é natural salmista fala a minha alma tem sede de deus sabe a sua alma grita por deus o espírito que está dentro de você grita por ele é natural o que acontece é que nós está nós fechamos essa naturalidade com coisas desse mundo né nós negamos ela nós silenciamos ela é é natural que eu coma mas eu tô fazendo uma dieta muito maluca e aí daí eu quero comer e aí eu fico me ocupando eu faço outras coisas para negar essa minha vontade que é natural entende nós estamos fazendo isso nós estamos submersos a coisas passageiras esquecendo nosso fome você falou uma coisa muito absurdo sem querer te cortar mas é uma coisa muito absurdo por exemplo a gente tem fome sim e cara a gente quando tem fome a gente a nossa fome ela não escolhe o que vai comer se for pra comer lixo ela a gente come a fome passa mas não significa que o que a gente comeu vai fazer a gente ser saudável vai fazer a gente ser alimento nossa cara porque vai faltar nutriente essencial para uma vida saudável e aí a gente entra onde no fast food exatamente o que que é o fast food é uma comida rápida uma comida muito processada com muita coisa dentro muita química dentro que você olha dá vontade de comer eu olho para o hambúrguer dá muita vontade de comer aquele hambúrguer dá muita vontade de beber aquele milkshake que todo eu tenho vontade é é bonito aos meus olhos ea minha fome me faz comer ele mas já com o passar do tempo eu continuo com fome eu acredito que a gente que essa geração fazendo muito isso né tipo eu quero comer rápido eu quero ter uma vida de relacionamento muito rápido com deus e achar que eu sou muito é achar que deus eu tenho muita intimidade com deus só que eu não tive um alimento sólido eu não tive construções sólidas sabe eu não comi nutrientes necessários para isso paulo vai falar né cara é é é eu ainda não estou te dando comida sólida porque vocês ainda não vocês não entenderam por isso que eu tô dando comida todo leite para você para pensar que a bebida mais consumida pelas pessoas principalmente pelos jovens hoje é a bebida que mais faz mal à saúde coca-cola não faz não é que coca-cola não faz bem a saúde coca-cola coca-cola mata sim coca-cola traz as piores doenças desde diabetes até câncer sabe obesidade sim cara é absurdo como como isso é uma realidade na vida espiritual sabe a gente tem uma fome é uma sede absurda a nossa alma a vida diz que a nossa alma tem uma fome e uma sede absurdas né e daí vai dizer que essa é uma fome de deus mas a gente sacia a nossa alma com todas as coisas mais prazerosas possíveis né pelo menos momentaneamente prazerosa mas são coisas que quando entram no nosso organismo espiritual elas estão flagelando a nossa vida espiritual estão destruindo como pornografia como seja lá qual for o conteúdo sabe como é coisas que promovem a nossa vaidade coisas que causam inveja na gente coisas que causam a gente cara só sentimentos que a curto prazo já são destrutivos e a longo prazo são morte planejados assim pastor falando sobre isso a gente nesse nesse momento aí de de quarentena né a gente não tá tendo um culto presencial né e e às vezes muitas pessoas elas pensam que vão saciar a fome delas num culto num determinado momento em específico da semana e aí muitas pessoas estão longe de deus nesse momento porque não porque elas estão longe de deus nesse momento elas já estavam longe de deus na vida porque elas elas já só se alimentavam uma vez por semana e porque ela tinha fome então pra eu tenho que me alimentar de alguma coisa eu tenho que tem que ouvir alguma coisa e aí se alimenta com coisas rápidas não tô falando que o que ir à igreja é importante isso não tô falando disso mas uma vez eu me escutei uma coisa que que gravou que marcou a minha história é ir à igreja água na canela Deus quer te levar a profundezas sabe se você depende de um culto se você depende de uma palavra de um pastor se você depende agora de uma live cara tem alguma coisa errada e isso é muito 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 importante porque a gente vive um contexto agora nesse momento no contexto que a gente está lá dentro da internet 100% na internet a gente começa a admirar muitas pessoas né todo mundo aqui segue uma boa quantidade de pessoas significa que você admira muitas pessoas e enfim tem aquela live que você não perde por nada e tal e aí a gente está numa geração que não aprendeu a crescer ela aprendeu a inchar é tudo muito rápido né eu mato a fome muito rápido comendo qualquer coisa três minutos micro ondas tudo muito rápido a notícia chega muito rápido daí a gente quer ser como grandes homens de deus que trilharam um caminho de alimentação saudável diário sim comendo fast food diariamente como assim então eu vejo o pastor tiago um exemplo né eu olho o pastor tiago e penso nossa eu quero ser como pastor tiago quero falar eu quero falar como pastor tiago eu quero ter revelações que o pastor tiago tem da palavra de deus como eu faço isso já sei eu vou ouvir algumas mensagens de alguns pregadores que são muito bons e eu vou ser como pastor tiago isso não existe é três hambúrgueres não nunca vão dar três pratos de comida pastor tiago disse isso agora mais cedo né diferença de você comer uma comida da sua casa e você comer na rua então assim a nossa geração precisa compreender que é um caminho mano a gente tem que parar de achar que a gente vai ser homem de deus de um dia para o outro se um garoto não virar homem de um dia para o outro é um processo porque que na vida espiritual tem que sair de um dia para o outro é verdade é um processo cara e você vai chegar na 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 parte aí que vai criar suas espinhas espirituais a sua voz vai mudar entende dentro de você as coisas vão mudar tem muita guerra aí dentro precisa sair volto ao que o gomes disse disse antes se a gente só se a gente não não olhar para dentro sabe se a gente não não deixar essas coisas saírem e serem tratadas uma hora você vai estar distante de deus a gente tem uma noção muito clara disso porque o que eu vejo hoje em dia é pessoas que não estão vivendo uma vida sólida com deus querendo ensinar sim é tipo a pessoa quer ter a revelação e aí que expor isso aí é um é uma montanha né de coisas pessoas rasas ensinando pessoas rasas que estão gerando outras pessoas rasas sem ter uma solidez uma solitude eu lembro que quando me converti é o primeiro o primeiro congresso de adolescente eu lembro até o tema jesus cristo a razão da nossa fé eu quando entrei na naquela igreja falei assim peraí eu tenho uma razão de de existir de tal e eu lembro que nesse congresso antigamente era congresso da gente não é como não era conferência não é conferência e eu lembro que nesse nesse congresso foi falado sobre seitas e heresias foi falado sobre sobre coisas que eu quero comentar um adolescente entrando na igreja não sabia o que que era hoje em dia se eu perguntar pra vamos lá você legal 70 por cento da juventude tô falando no meu caro que a gente encaixa não sabe o que é seita e heresia pensa que muita coisa que você vê que é falado de jesus é um evangelho e às vezes não é é algo então assim então hoje a gente precisa entender e preciso daquilo que a maria falou tem que ter uma construção e tem que ter alimento sólido e viver realmente o evangelho de de deus e daqui a pouco cara você vai crescer daqui a pouco você vai ser um cara é referência você vai ser um cara que vai ter o que falar então é não quer dizer que você não possa dar testemunho ou falar de jesus não é isso que eu tô falando mas é ensinar é uma outra questão sabe é acho que é isso quais são as principais bases para um relacionamento real com jesus o leia bíblia e faça a oração faça a oração aí depois faça a oração leia a bíblia e faça a oração que quiser crescer não dá para atualizar essa canção que eu ouvi quando era pequena não dá para falar assista a live curta no youtube se quiser não dá para contextualizar cara não dá para contextualizar eu só sou um homem eu só sou uma mulher de deus se eu conhecer o deus que eu sigo cara se eu olhar para ele todo dia na palavra dele na oração sabe e esse é o segredo sabe conhecer a deus sabe e para conhecer não tem jeito você gasta tempo você constrói sabe é tempo constrói relacionamento e eu acredito que esse é o caminho sabe de você abandonar realmente esse esse essa ideia fixa que você tem de que a vida com deus é difícil de que é difícil orar de que é difícil passar tempo com deus você constrói esse tempo sabe você é intencional você guerreia com você mesmo daqui a pouco aquilo deixou de ser um desafio para se tornar o maior prazer do seu dia a dia tem certeza gomes que você não adorava malhar no início acho que talvez foi a coisa mais difícil para você foi adaptar a sua vida a uma vida de exercício físico né mas hoje você está falando que sente falta de malhar é a mesma coisa a vida com deus sabe você tem que se construir uma rotina com deus ao ponto de que deus vai começar a fazer falta para você sabe agora é uma coisa também né eu acho que a gente está no momento muito de romantizar o secreto romantizar o secreto e publicar o secreto meu deus o secreto não é mais secreto né o secreto você passa uma hora com deus e logo logo você tem algo ali exposto para todo mundo uma nova revelação e tal o que que isso está gerando pelos meus cálculos isso gera um peso de que o seu tempo no secreto sempre vai ser maravilhoso e sempre vai ter uma grande revelação então você começa a olhar instagram todo mundo com grandes revelações e vários secretos publicados perfeitos e maravilhosos você fica mano qual o meu problema porque que comigo não tem estudo porque comigo não tem chaba toda hora porque comigo não arrepia porque comigo não pulo porque comigo porque aí você vai criando um certo humano tem alguma coisa errada e você começa a ficar frustrado porque por mais que você consiga preencher o tempo em oração não te dá restar a resposta que você espera e aí qual é o lance essa romantização está frustrando a gente qual é o que gerou a chave da minha vida tem um autor que eu gosto muito que é o bob e ele tem um livro chamado segredo do lugar secreto e ele é um cara muito bom ele tem um livro muito denso sobre práticas mesmo espirituais para você desenvolver um bom hábito com Deus e aí eu estava ouvindo uma mensagem dele sobre esse livro segredo do lugar secreto e foi eu lembro que eu estava trabalhando ouvindo e de repente ele fala assim cara vocês devem achar que meu tempo com Deus é muito bom toda hora mas não é tem horas que é chato cara eu lembro como se fosse hoje ele falou que é chato eu travei como assim? aí eu voltei e falei assim o cara está falando pode isso? aí eu travei e falei cara o cara está dizendo que o tempo assorte com Deus dele é chato como assim chato? ele falou cara é igual uma semente você vai colocar água ali um dia vai colocar água no outro outro dia vai vir o sol outro dia vai vir a chuva a terra adubada você precisa entender que seu tempo com Deus é uma semente hoje você colocou um pouquinho de água amanhã você vai colocar mais um pouquinho de água um dia a flor vai aparecer um dia vai ser o dia da revelação um dia Jesus vai te contar de uma forma que nunca tocou antes mas no dia que ele não te responder dessa forma não foi porque seu tempo do secreto estava ruim só quer dizer que você está regando entende? calma não precisa se frustrar não precisa ficar mal com isso nós precisamos agradecer a Deus pelos processos nós precisamos zelar por isso sabe? manter essa rotina me veio na cabeça agora Mari é... Moisés quando teve encontro com Deus na sarsa na sarsa rabente ali cara ele teve encontro com ele também né naquele momento ele fala assim cara mas eu sou um... você quer me usar? você quer? eu sou um nada eu sou um nada sabe? e aquele momento que poderia ser um momento glorioso cara Deus está falando comigo foi um momento também de um conflito muito grande sabe? peraí cara eu tenho falhas eu tenho falhas e eu não sou capaz de fazer a tua vontade fazer aquilo que tu quer porque eu olho pra minha limitação então acredito que no secreto funciona assim comigo por muitas vezes Deus fala algumas coisas comigo que eu falo assim Deus eu o Tiago não tem condições de fazer isso não tem e eu olho quem o Tiago é os conflitos que o Tiago passa os medos que o Tiago passa as dificuldades que o Tiago passa os pecados do Tiago porque todos nós aqui pecamos a gente não publica que peca mas a gente peca sim exatamente então não é perfeito as vezes sabe? não é esse romantismo todo então é muito é muito bacana falar isso Mari muito bom você ter falado isso que as vezes a gente quer ter as mesmas as mesmas experiências que o pregador tal teve que o pregador Y disse e as vezes a gente se frustra por conta disso ah porque se eu não se eu não tô no meu secreto chorando e sacudindo a minha mão sacudindo a minha cabeça não foi secreto e as vezes cara Deus quer tratar contigo de uma forma talvez o quando eu tô no secreto com Deus eu eu me relaciono de uma forma eu tenho eu já tenho um jeito com Deus ali de falar talvez o seu jeito é outro e eu acho que isso é muito legal a individualidade com Deus sabe? a experiência com Deus tem um lance também eu tô chorando aqui emocionada de que é de que o secreto é algo pessoal não tem que ser igual do Gomes cara sim sim e qual é o lance? é vamos lá os discípulos estavam lá e Jesus aparece no meio da água aí o que acontece? um vai até ele um volta a mão olhado os outros 11 discípulos que continuaram no barco permaneceram secos só um viveu só um viveu com Jesus a experiência de andar sobre as águas só vive algo que ninguém vive quem faz o que ninguém não faz entendeu? eu citei isso ontem numa live eu olhava livros e experiências e falava nossa todo mundo tem experiência com dízimo e oferta eu não tenho nossa eu tenho tanta experiência com Deus e um monte de coisa mas com oferta eu não tenho um dia Deus falou pra mim é óbvio tu nunca deu mais do que o necessário tu quer uma experiência com se você nunca se sacrificou pra viver algo novo entende? as palavras de Davi eu não vou dar pra Deus alguma oferta que não me custe sacrifício não adianta você querer ter uma baita experiência com Deus se você nunca deu a ele um sacrifício você nunca saiu do do zero a zero ali você nunca saiu do normal você nunca andei sobre as aves nunca colocou o pé nas aves é isso ai ai eu nunca tive experiência com o jejum tu nunca nem tentou ai eu não tenho experiências com o secreto você nunca nem tentou entende? é algo pessoal e você precisa pagar o preço sozinho cara eu não posso não sei pra vocês mas a galera vem desesperada né? como que eu volto pra Jesus ai eu quero o tempo com Deus mano eu não posso fazer isso com você você precisa levantar ele tem uma pessoa que me ligou a Mari perguntando assim cara Tiago eu não consigo ouvir a voz de Deus e eu eu lembro que quando eu comecei eu também tinha esses questionamentos mas quando eu ouvi a voz de Deus será que essa voz é audível será que será que peraí ouvir a voz de Deus pra mim era muito complexo isso e ela falou isso pra mim e me veio o Tiago lá de trás e tal mas eu falei um negócio pra ela que que hoje eu vivo nem sempre a voz de Deus está nos lugares que você está acostumado sim a ouvir talvez você quer escutar a voz de Deus através da voz do teu pastor e talvez aquele momento Deus não quer falar através dele pode falar através do teu pastor através de de alguma coisa mas eu acredito também que a gente precisa ver Deus nas pequenas coisas mas as vezes Deus está falando contigo em pequenas coisas as vezes você não está vendo porque você está preocupado demais em ouvir a voz de Deus as vezes Deus falou contigo quando você acordou quando você olhou pro sol você falou assim caraca peraí Deus queria falar contigo naquele momento só que você estava tão você quer tanto escutar a voz de Deus em coisas absurdas uma voz de trovão e as vezes Deus quer falar com você na simplicidade nas pequenas coisas bom pra gente caminhar mais pro final eu só queria ter uma coisa que me ajudou muito a manter meu relacionamento com Deus em secreto que foi a construção de argumentos sólidos pra ficar lá sim e queria que vocês pensassem um ou outro aí que vocês podem compartilhar com a gente mas os argumentos que mexeram muito comigo foi que eu ir pro secreto é o que vocês falaram vou resumir algumas coisas que vocês falaram ir pro secreto não significa viver glamour no secreto significa estar num lugar secreto com Deus e tem um texto de Mateus capítulo 6 que é o conselho de Jesus ensinando os discípulos a orar e a primeira coisa que ele fala antes de dizer como tem que orar quais são as palavras ele disse cara entra no seu quarto e fecha a sua porta e aí ele fala que o pai que te vê em secreto não é o pai que te ouve não é o pai que fala com você não é o pai que faz um sobrenatural não é o pai que te derruba no chão ou te batiza no Espírito Santo no secreto é o pai que te vê sabe eu acho que muita gente não está conseguindo viver algo profundo no secreto porque eles não perceberam que o maior segredo de uma vida em intimidade com Deus é entrar num lugar onde Deus te vê interessante que é entrar num lugar secreto para Deus te ver é interessante que as pessoas elas elas colocam tantas coisas para dizer que o momento com Deus foi bom mas elas não percebem que o o elementar nas vezes não está sendo vivido que é entrar no secreto é um lugar para que Deus veja que você está lá sabe não precisa esperar glamour não precisa esperar experiência não precisa esperar nada só entre num lugar sabendo eu entrei aqui para Deus me ver em secreto sabe e e naquele momento talvez o auge do lugar secreto não são as experiências pentecostais que são incríveis tomara que todo mundo tenha muitas mas o auge do secreto não são as experiências pentecostais que você vai ter lá o auge do secreto é você poder entrar num lugar e lá você desnudar tua alma para Deus sabe qual é o auge do secreto é saber que você conseguiu entrar num lugar e ser transparente com Jesus é saber que você pode entrar num lugar sem firula sem falar Deus eu quero uma experiência quando na verdade o teu coração está uma bosta você está com problema na família você não se acerta com seus pais então acho que o auge do secreto é falar assim Deus eu não estou sabendo lidar com a minha mãe Deus eu não estou sabendo lidar com meus problemas Deus eu não estou sabendo lidar com a minha vida porque tem muita gente que está tudo complicado não está sabendo resolver nada na vida e quer falar para Deus me batizando no Espírito Santo se Deus pudesse pegar o dele e te cutucar ô, cala a boca vamos falar que você brigou com a tua namorada ontem vamos falar que você está com problema de autoestima vamos falar dessa depressão que você está vivendo vamos falar da ansiedade vamos falar das suas tristezas só que as pessoas não conseguem perceber que Deus é o melhor amigo e que Deus é o ouvido é o socorro bem presente na hora da nossa angústia então a gente fica floreando para Deus uma espiritualidade espiritualidade quando na verdade a verdadeira espiritualidade é a gente ser de verdade é a gente conversar com Deus sobre o que a gente está vivendo tem gente que acha bonito ai Deus eu te glorifico eu te bajulo tu és o melhor tu és o sobrenatural é lindo eu acho que Deus tem que ser exaltado mas as pessoas às vezes elas estão cheias de coisa no coração e elas não conseguem começar do básico que é da verdade da realidade do momento que estão vivendo uma oração muito clara que exemplifica isso bíblicamente é o fariseu e o publicano o fariseu Deus obrigado porque eu não sou isso porque eu não sou aquilo porque eu estou bem porque está tudo bem comigo porque está tudo rolando tipo assim as vezes nem estava mas o cara está falando lá um monte de coisa bonita como se Deus precisasse ouvir o que as pessoas precisam porque a verdade é essa com as pessoas a gente vai lá e vende uma vida que a gente não tem as pessoas se impressionam só que amigo não adianta você não vai impressionar Deus com nada então cara apenas seja sincero aí vem a oração do publicano Deus sou miserável Deus cara é eu não mereço Deus eu não estou bem e cara o que encantou não foi o cara ficar se julgando mal o que encantou foi o cara ser sincero então eu vejo muita gente querendo encantar a Deus com bonitos pedidos mas a verdade o que eu vejo na Bíblia é que o que encanta a Deus é o coração verdadeiro é sinceridade é falar do que de fato está acontecendo o que está incomodando o que está vivendo sabe essas eram as orações de Davi Deus porque está tudo dando errado na minha vida sabe e tem gente que adora falar isso para as pessoas mas não consegue falar para Deus porque acha que vai estar praguejando contra Deus e a grande verdade de Deus é que Deus ele quer saber exatamente como você está se sentindo bom enfim pastor eu lembro que eu a primeira vez que Deus falou comigo assim eu estava eu tinha entrado na igreja né meu adolescente e tal e eu lembro que eu estava muito chateado com um garoto lá da igreja enfim e eu achava assim pô vou entrar no secreto para falar sobre sobre essa briguinha que eu tive com esse amigo e tal e eu falei com Deus falei Deus pô aconteceu isso e tal enfim e eu lembro do texto que Deus falou comigo em Eclesiastes sabe ele falou assim afasta pois ainda do teu coração e remove da tua carne mal porque a adolescência e a juventude são vaidade nossa cara aquilo para mim foi a primeira vez agora que cara que Deus falou comigo enquanto você está falando Deus falou comigo agora eu falei gente Deus falou muito forte comigo e eu estava lembrando disso que foi foi algo tão simples mas tão forte sabe eu não fui ali no quarto para falar sobre então acho que acredito que está na hora da gente voltar sabe as coisas mais simples e e e Jesus fala cara entra no teu quarto quando tu falou que Deus falou com você eclesiastes pensei que tu vai falar assim tempo de brigar mas é isso aí gente muito bom esse bate papo com vocês né vamos guardar mais para a próxima aí sim e eu quero desafiar você agora a gente vai colocar também uma enquete já colocou essa semana né na quinta-feira a gente colocou aqui uma enquete sobre que temas você gostaria de ouvir mas agora nessa próxima semana a gente já quer que você comece a comentar aqui nos comentários a gente vai pegar os comentários as perguntas que você tiver e durante a semana a gente vai perguntar também né temas que você gostaria de ouvir coisas perguntas que você tem dúvidas e a gente está aqui de novo né sábado que vem nesse mesmo horário para a gente bater esse papo e essa live vai ficar gravada e vai ficar salvo aí no youtube e você pode acessar e recomendar para quem você quiser e eu quero te convidar não só compartilhar esse conteúdo como também convidar seus amigos a participar eu sou o pastor Thiago e você é Thiago eu sou a Mari e eu sou o Thiago Ames então foi um prazer estar junto com você e a gente está junto na próxima semana e não se esqueça hoje sábado mais tarde vai ter uma e o culto do Bill Ames está mais do que convidado né para participar com a gente o tema dessa semana é um tema absurdo né o tema desse filme O Poço e não deixe de seguir o Bill Ames nas redes sociais não deixa de seguir a Mari né Machado Mari Thiago Gomes.billam né Thiago RMS Santiago Underline difícil né mas não tem problema né segue lá a gente tá muito feliz de estar vivendo e participando junto com você que Deus te abençoe mais e mais Deus abençoe Valeu gente Tchau Tchau